Que experiência você quer viver quando você estiver na sua casa? Seja bem-vindo à Casa Gris Armani! Para quem prioriza qualidade de vida, praticidade e segurança, a QI 9 do Lago Sul é a melhor região de Brasília. Próxima do Lago Paranoá, escolas, restaurantes incríveis e com fácil acesso aos principais pontos da cidade. Além disso, é ideal para a prática de esporte ao ar livre. A QI 9 respira vida dia e noite. Com projeto conceitual, único e exclusivo, a casa já impacta na entrada. Com um belíssimo mármore Gris Armani, ainda mais valorizado com um projeto de iluminação feito só para ele. Além de toda a fachada em refinado acabamento. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Armani está em um terreno de 1.600 metros quadrados e ainda tem escritório com acesso independente ou por dentro da casa. Garagem para dois carros na frente e oito carros pela lateral. São mil metros quadrados de uma casa conceitual, espetacular, única. Consegue imaginar seus dias aqui? Legenda por Sônia Ruberti